Processos de licitação homologados e assinados pelo deputado Manuel Pioneiro, presidente da Assembleia Legislativa do Pará. Os cheques também chegam prontos, apenas para receberem assinatura da primeira secretária da Casa, deputada Simone Morgado. O problema é que nenhum deles traz a documentação necessária para comprovar que os processos aconteceram como manda a lei. Eu vou dar um exemplo para você, eu estou aqui com alguns pagamentos para fazer, o pagamento de alimentação da casa. Esse aqui é o processo como chega para mim, já assinado, homologado, assinado o empenho, assinado o cheque pelo presidente. É nesse momento que eu vou ter acesso para conferir, aqui se você observar, não tem um contrato, se foi dispensa de licitação, se foi uma carta convite, se foi pregrão, e é lógico, eu tenho que reter isso aqui para analisar. Entendeu? Então eu só tenho acesso à documentação quando chega o cheque para eu assinar. Foi assim que a parlamentar começou a identificar várias irregularidades em licitações. Sem ter acesso à tramitação dos processos, ela foi surpreendida com uma série de fraudes. Simone Morgado já encaminhou três denúncias ao Ministério Público do Estado. Uma delas sobre o pregão para a compra de material de expediente, onde a empresa vencedora é do ramo de alimentação e receberia mais de 700 mil reais pelo serviço. O esquema só não foi concretizado porque ela não concordou em assinar os cheques. E a deputada vai além. Diz que grande parte das licitações da LEPA está irregular. Por eu não concordar, por eu detectar irregularidades, eu deixei, deixando de assinar, eu evitei que a fraude, porque houve a fraude. A partir do momento que houve uma homologação, dizendo que aquelas empresas eram idôneas, dizendo que estava tudo correto, a fraude já aconteceu com a homologação. Só não houve a perda do erário, a perda do dinheiro público, porque eu deixei de assinar. E denunciei, porque não estava sendo a primeira vez. Eu já tinha devolvido vários processos e voltavam outros da mesma forma. Então eu, com certeza, peguei essas provas mais robustas, mais concretas e resolvi denunciar. Do fim do ano passado até agora, a deputada já devolveu seis processos com indícios de fraudes. E muitos outros ainda estão sendo analisados. Eu posso afirmar isso, a montagem de processos, o fracionamento de despesas, a utilização de empresas inidôneas, inabilitadas, empresas fantasmas. Isso tudo continua e eu tenho provas. Para o deputado Manuel Pioneiro, tudo não passa de manobra política. Em uma entrevista, ele chegou a dizer que é o último a saber dos problemas nas licitações. E acusou Simone Morgado de atrapalhar a instituição. Se acontecem reiterados os erros, acontece que então tem a má intenção de quem está fiscalizando. Se os erros estão sendo reiterados há quatro, cinco meses ou há vários meses, então tem alguém má intencionado. Quem, por exemplo? Quem tem a capacidade de ter três pessoas administrando. Então, cabe, então isso aí quer dizer o quê? Então, estão querendo acabar, denegrir a imagem desta casa. Se nós temos um controle interno, se nós temos com pessoas também que trabalham com a primeira secretária e de repente ela vem dizer que a presidência, que o presidente desta casa continua cometendo os mesmos erros das administrações anteriores, quem é que está passando o pano quente por cima das coisas. Sou eu? O Ministério Público já está investigando as denúncias e quer descobrir agora se empresas estão sendo montadas para vencer licitações na LEPA. Os promotores já iniciaram um levantamento de informações no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, para identificar quem são os fornecedores dessas empresas que estão ganhando os pregões. A expectativa é que esse trabalho seja concluído em duas semanas. Apesar das críticas que vem recebendo, Simone Morgado garante que vai continuar trabalhando para impedir o desperdício do dinheiro público. Eu só estou cumprindo o meu papel de responsável administrativamente na Assembleia aqui, junto com o presidente. Então, eu não queria que misturassem as coisas porque eu estou cumprindo o meu dever, meu dever público de responsável financeiramente por uma grande quantidade de valor.